Quando eu preparei o repertório pro Toma do Pagode, eu gravei cinco músicas e essa música eu não ia gravar de jeito nenhum. Eu falei, pô, mas já que tá aqui, eu vou mandar. Pô, eu vou te falar que eles fizeram um sucesso, eu vou te falar, cara, até hoje eu... Quando tem muito tempo, eu não sei, a galera de casa vai saber cantar. É, vida, abre logo o jogo, sei que já não rola mais, a felicidade é a gente quem faz. Sinto cheiro de saudade, sempre chega tarde, não dá, e vive dizendo que não vai brinhar. Mas, eu vou te falar que eu tô certo, seu ex-namorado chegou. Olha só o jeitinho que você ficou, tá? E que estranha comigo, perdido. Tá brincando de brincar de amor Vai! De bobeira, tá pensando que eu tô de bobeira Eu tô te sacando a noite inteira Com certeza alguma coisa tá rolando Tá pensando que eu tô de bobeira Eu tô te sacando a noite inteira Te olhando Pô, vou gravar essa aí, hein? Falou, tô Outra que eu fiz lá também É Você não tá levando sério a nossa relação Não aparece nem retorna a minha ligação Já faz um tempo que a gente mal se vê E agora Você me vem com essa história que vai me seguir Só pra saber o que é que eu faço e quando eu descobri Eu tô perdido com você se eu pesar na bola Nada a ver Tô aqui Ando preocupado e sem dormir E você Vem com essa bobagem Quer saber? Senta aí Eu vou te contar o que eu senti Eu notei essa mesma Pode cantar, pode cantar a nova metrô Por você eu chorei Ai, 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 ai Olha só no que dá a saudade Macabu! Por você eu chorei Ai, 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 ai E ficar sem você é maldade Ai, ai, ai